Alguém vai se arrepender de tentar te derrubar. O inimigo inflamou o coração de uma pessoa que tem agido com muita inveja contra a tua vida. Tem falado mal de você, tem se levantado contra a tua história, tem tentado de todas as maneiras te prejudicar. Porém, Deus manda dizer assim pra você, não te preocupa não, porque eu estou colocando as mãos sobre a tua vida. Estou colocando as mãos sobre você e estou te livrando das artimanhas do inferno. Tudo aquilo que foi tramado, arquitetado e projetado não vai prosperar. Alguém se arrependerá de tentar te derrubar. Alguém se arrependerá de ter levantado contra você. Talvez até mesmo você sentiu apunhalada nesses dias, porque alguém em quem você confiava, alguém em quem você acreditava, de repente decidiu mudar de lado. Decidiu tentar te atrapalhar. E você olha e não entende por que estão fazendo isso contigo. Porém, Deus manda dizer assim pra você, descansa o teu coração, porque tudo aquilo que foi plantado também será acolhido. Descansa o teu coração, porque o que foi plantado também será acolhido. E daqui a pouco você verá o teu Deus movendo dentro do teu cenário. O teu Deus movendo dentro da tua história. Quem te prejudicou até pedido de perdão haverá. Deus manda dizer pra você, tem gente que vai pedir o teu perdão. Sabe por quê? Porque Deus vai trabalhar lá. Você crê nessa palavra? Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E se Deus está falando com você, não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Deus trouxe você até aqui pra dizer, eu vi a decepção do teu coração. Eu vi a frustração da tua alma. Eu vi você pensando em parar, em desistir de muita coisa. Porque alguém que você confiava, alguém em quem você depositava a tua confiança, de repente decidiu te apunhalar, de repente decidiu te decepcionar, te frustrar. Tem uma pessoa que está comigo aqui agora, que você fica recordando do quanto você fez. Sabe? Do quanto você se dedicou, se esforçou, do quanto você ajudou. E do quanto a pessoa que foi ajudada te prejudicou. Mas Deus manda dizer pra você é que agora, tudo aquilo, tudo aquilo que se lança sobre a vida do outro, pra própria vida voltará. Deus manda falar pra ti, não preocupa o teu coração não. Porque o bem que você fez, você não perderá. Deus a recompensa pra palma da tua mão trará. Porém, o mal que te fizeram, volta pra quem fez. Deus manda falar assim pra você, descansa o teu coração, porque eu sou contigo neste lugar. Tenho visto a decepção e a frustração, mas isso pode até ter te ferido por um pouco de tempo. Mas não te matará. Te feriram, mas não te mataram. Declara aí, eu recebo essa palavra. Declara aí, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus te trouxe até aqui pra falar ao teu coração. Te feriram, mas não te mataram. Te feriram, mas não te destruíram. Te feriram, mas não te aniquilaram. Tentaram de todas as maneiras. Tentaram de todas as formas. Mas Deus manda dizer que nada disso vai adiantar. Sabe por quê? Porque Deus sabe trabalhar dentro do cenário. Eu vejo uma grande mudança chegando aí. Eu vejo uma grande mudança chegando pra tua história. Descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma. Porque Deus manda falar pra você. Era pra ser uma queda. Era pra ser uma tristeza. Era pra ser uma decepção. Era pra te fazer parar. Só que Deus manda dizer assim pra você. Vai fazer você avançar ainda mais forte. Porque te feriu, mas não conseguiu te matar. Eu vejo um tempo de reviravolta chegando na tua vida. Eu vejo um tempo de reviravolta chegando na tua história. Deus manda falar assim pra você. Quem viu você em uma situação achando que ali o melhor já estava se manifestando na tua vida? Ei, se surpreenderá. Tem gente que ficou contra você que até se arrependerá. E desejará sentar ao teu lado. Ocupar a cadeira ao teu lado. Fazer parte da tua vitória. Porque Deus te honrará depois de uma decepção. Depois de uma apunhalada. Depois de uma tristeza. Depois de algo que te causaram aí neste lugar. Deus manda falar pra você aqui neste exato momento. Descansa. Tentaram te derrubar, mas não conseguiram. Porque a mão de Deus é poderosa pra te sustentar. Ah, declara aí. Declara aí. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Se é pra você, não fica só pra você não, tá? Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Deixa eu declarar aqui sobre você. Você que tem sentido um peso enorme. Por causa da inveja. Por causa da perseguição. Por causa das setas. Das palavras contrárias que têm sido lançadas sobre a tua vida. Eu quero lançar essa palavra sobre você aqui agora. Eu quero lançar essa palavra sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Levanta aí a tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Descansa aí o teu coração. Porque tudo aquilo que era pra vir de forma contrária. Tudo aquilo que era pra trazer peso. Pra te deixar debilitado. Porque o inimigo queria te colocar em cima de uma cama. Com uma depressão terrível. Por causa das frustrações que você passou. Por causa das coisas que fizeram dar errado na tua vida. Por causa da apunhalada que você levou. O inimigo queria te colocar numa depressão. Em cima de uma cama. Tu sabe disso, né? Levantar pela manhã tem sido mais difícil. Ei, fazer as tuas atividades não tem sido fácil. E principalmente voltar a confiar em algumas pessoas. Voltar a confiar em algumas situações. Tem sido muito complicado. Pra você. Porém, Deus manda dizer. Levanta a cabeça que eu vou te fazer superar. Quem te prejudicou se arrependerá. Quem tentou te derrubar. Ainda te pedirá perdão neste lugar. Porque eu estou trabalhando no cenário. E não vou te abandonar. É o que Deus manda te falar. Você crê nessa palavra? Declara. Eu creio nessa palavra. Declara. Eu creio nessa palavra. Deus trouxe você até aqui pra dizer. Haverá superação. Você vai dar a volta por cima. Voltará mais forte. Porque as forças que te empurram pra baixo não podem se comparar com a mão de Deus que te sustenta de pé. A mão de Deus que te sustenta de pé recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Toma posse desta palavra. Deus manda dizer que onde tentaram te derrubar, onde tentaram te destruir, onde tentaram te envergonhar, Deus irá te honrar e muito neste lugar. Vai ter superação e você vai ter testemunho pra contar. Você crê nessa palavra? É pra você mesmo? Então confirma com muita fé aí com o teu amém. 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 Que eles deixaram orar juntamente com você. Deixaram apresentar a tua vida. Qual é a tua petição? O que você quer ver Deus fazer dentro deste cenário? Coloca o teu pedido aí que eu quero unir minha fé com a sua aqui agora. Não esquece. Já deixa o teu like e envia essa mensagem pra alguém. Tá bom? Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te agradecer, Senhor, porque até aqui a tua mão tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Paisinho, eu quero declarar sobre esta vida. Eu quero declarar sobre esta pessoa que todo plano, todo projeto do inferno está sendo quebrado. Toda artimanha do inferno está sendo despedaçada. Em nome do Senhor Jesus, declaro que nenhum mal prosperará. Pra glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que veio pra debilitar, pra fragilizar, até mesmo pra trazer uma depressão profunda. Colocando essa pessoa em cima de uma cama. Por causa das frustrações, das ponhaladas, das decepções. Por terra cairá. Não sei o que ela está colocando aí nos comentários agora. Não sei qual é o pedido de oração, mas eu quero unir minha fé com a fé desta pessoa. E quero clamar. E quero pedir. Senhor, opera esta maravilha. Entregue este milagre. Faz, Senhor, aquilo que esta mão não pode fazer. Declare profetizo sobre você. Você vai ter testemunho pra dar neste lugar. Porque Deus, mais uma vez, mostrará o quanto é contigo. E você vai comemorar. Você crê nessa palavra? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Então, agarra a palavra profeta e confirma. Aí, com teu amém. Que Deus abençoe. Fica na paz de Cristo. Amém.